Bom, e como nem tudo na vida são flores, eu recebi uma multa e vou te contar hoje como não receber uma multa você também. Pessoal, aqui é a Câmara Escrivano, tudo bem? E hoje eu quero contar pra você de uma coisa que no primeiro dia me irritou profundamente, me deixou muito revoltada, mas depois eu vi que era inútil e tudo bem. Era, na verdade, mais uma oportunidade pra aprender alguma coisa e ensinar os outros, né, pra que não tenham esse mesmo problema que eu tive. Mas lá vou eu pagar o preço do aprendizado e, na verdade, da falta de cuidado. Bom, eu vou mostrar pra você um papelzinho aqui que o agente da Fertagos, peraí que meu cabelo tá voando e pronto, me entregou no dia que eu tomei a multa pra justificar. Então é assim, é obrigatório validar o Lisboa Viva, enfim, o passe que a gente tem. Vamos lembrar que quando eu fiz, eu também paguei já imediatamente o valor de 40 euros pra rodar em toda a área metropolitana do distrito de Lisboa e, portanto, eu posso andar não só na capital, mas nas 18 cidades, vamos dizer assim, né, da região. Com balsa, trem, ônibus, etc, etc. Mas isso funciona muito bem, é ótimo, maravilhoso, é super econômico, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque no metrô, na metro, né, quando a gente entra, existe uma catraca. Então pra entrar tem catraca, pra sair tem catraca. Na balsa, idem, né, pra entrar tem catraca. No ônibus, você já entra, né, no autocarro, você já entra, a catraca tá do lado, então você pode até passar sem validar, mas é muito difícil, né. Até porque fica uma fila mesmo pra validar o bilhete. Agora, no comboio, nem sempre. Por exemplo, aqui na estação de Corroios, ele sempre tem a catraca pra entrar, então você não esquece. Mas tem estações, como por exemplo a Sete Rios, a Entrecampos, enfim, que você não precisa necessariamente passar por uma catraca. E aí qual é o problema? O problema é que eventualmente você esquece de validar a birosca do bilhete. E, de acordo com a lei, a birosca do bilhete, quando você esquece de validar, não importa se você tá na região que você pode andar, não importa se tá na validade, não interessa. O interesse é que você tem que pagar 15 euros, se for a primeira ocorrência, dentro dos primeiros 15 dias. Fora disso, você tem que pagar 30 euros, se for a primeira ocorrência, né, se passar dos 15 dias. E na segunda ocorrência, você tem que pagar 72 euros, que eu acho um roubo, por várias razões. Primeiro, porque eu paguei pra andar, né, na região toda. Segundo, porque eles começaram a me explicar e me disseram que, na verdade, essa multa é porque... Por que que tem que validar, né? Ah, porque se não validar, a Fertagos não recebe a passagem. Falei, ok. Então, se o seu problema é a passagem, me cobra o valor da passagem, que nesse caso é 2,25. Então, eu acho o cúmulo e o absurdo e o roubo pagar 15 euros por causa de uma viagem de 2,25. Não obstante, né, é a regra e eu vou pagar. Não gritei com ninguém, mas eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito brava, né. E eu argumentei de todos os anos, mas eu falei pro funcionário, olha, eu acho assim um assalto, né. Mas ok, vou pagar. Isso já faz até um tempo, faz uns dias já, né, eu esperei passar o calor da emoção, né. E hoje eu vim, então, pagar a tal da multinha, eu vou te mostrar aqui. Um papelzinho azul. Ah, uma outra coisa, né, esse papelzinho azul aqui, ó. Paran! Ele é um papelzinho que vão anotados os dados do seu Lisboa Viva e não se iluda, né. O Lisboa Viva é um cartão que tem todos os seus dados. Então, por exemplo, ele me pediu o número do NIF, eu não tinha o número do NIF na hora, ele ligou na central e pegou todos os meus dados. Porque você passa todos os dados na hora de fazer o bilhete. Então, não dá nem pra enganar, né. Não é meu caso, eu não queria enganar, mas se alguém quiser se enganar, não dava também. E a multa, depois de um tempo, se você não paga, chega a cobrança, inclusive no seu endereço. Então, pode ser bem desagradável, pode ser bem complicado e a gente vai pagar. Então, eu vou lá pagar e eu conto pra você como foi. Ah, detalhe, como eu tenho que pagar no nosso serviço de atendimento, né, ao cliente, do próprio... No caso, eu vou pagar na Fertagos, né. Não dá pra pagar com cartão que não seja com IBAN português, porque não passa, né. Eles não aceitam, ponto. Então, eu tive que tirar dinheiro, né, pra pagar em espécie, porque o meu cartão não passa aqui. Vamos ver como é que vai ser e eu conto tudo no final. Bom, eu vou andando e vou contando, mas eu conversei até pra perguntar de novo, né. Contar a história, aquela coisa toda, pra ver se não tinha jeito mesmo de negociar essa multa, né. Eu sei que ela foi devida, mas ninguém gosta de pagar multa, não custava perguntar. Bom, e aí a moça me explicou o seguinte, primeiro, esse valor do Lisboa vive é um valor relativamente novo, não tem um ano que isso funciona assim. E quando o rapaz me explicou isso, quando eu tomei a multa, eu não entendi o impacto disso. E aí, o que ela me explicou? Ela falou, olha, quando as companhias foram obrigadas a entrar nesse convênio, né, que o governo impôs pra que o transporte fosse mais barato, etc e tal, a gente teve muito prejuízo. E aí, a gente tem realmente um problema, porque, de fato, se a pessoa não valida, a gente não recebe. O metrô não tem esse problema, como eu falei, normalmente não tem. Mas o comboio não tem a cancela na entrada sempre. Então, aí eu falei, tudo bem, mas por que não tem cancela em todas as estações? Era mais fácil botar cancela. Ela falou, não, em Lisboa é impraticável, viraria uma loucura. Falei, mas minha senhora, São Paulo é assim, Milano é assim, Paris é assim, são cidades muito maiores, né, como é que Lisboa não funcionaria? Com todo respeito a Lisboa, que eu acho que é uma cidade incrível, eu tenho conhecido coisas maravilhosas, mas é uma cidade muito menor. Se funciona em Paris, por que não funcionaria em Lisboa, né? É, talvez a gente tenha que aprender com outros lugares. Falei, é, talvez. Aí a gente conversou um pouco, mas ficou mais claro o porquê que essa multa é cobrada. Na verdade, é uma maneira de fazer uma lembrança, fazer a pessoa ter uma lembrança eterna de que ela tem que validar. Porque assim, eles não têm prejuízo. Tanto que ela disse o seguinte, quem, se você pagar para o governo diretamente, são 30 euros. Se você vier pagar aqui na Fertago, são 15 euros dentro dos primeiros 15 dias, porque eles realmente dão desconto, é, que não interessava, né, na verdade, neles, nem precisavam fazer isso. Eu achei interessante, achei bacana a explicação. Então, nunca mais vou esquecer de validar o raio do cartãozinho. E fica a dica, né? Porque, de fato, não é nada, não é nada, 15 euros faz toda a diferença. Então, fica a dica. Ah, ela deu mais uma dica. Ela falou, olha, tem que tomar muito cuidado onde você vai validar. Porque tem lugares que a validação, ela, às vezes, tem mais de uma, de uma maquininha. Aí, o que acontece? Você tem que escolher a maquininha certa. Então, por exemplo, você entra numa estação, que nem Sete Rios, ou entrecampos, sei lá. E aí, você entra na plataforma errada, né, você entra na plataforma que vai para Alcântara. Não é Alcântara, sei lá, para Sintra. E aí, você valida, né, indo para Sintra. Mas aí, você percebe que você validou no lugar errado e vai, sei lá, para Setúbal. E aí, você pega o trem para Setúbal, mas você já validou dizendo que estava indo para Sintra. Se você passar por um controle, você vai ser multado de novo. Por quê? Porque você passou a viagem errada. Da mesma forma, tem que tomar cuidado porque nem todas as maquininhas são do trem, mesmo estando nas estações do trem. Então, também tem que ficar bem de olho. A maquininha tem que ser a maquininha que sempre é a... Que é igualzinha a maquininha que fica quando tem catraca do trem. Então, fica ligado. Essa é a dica de hoje. 15 euros a menos, que tristeza. Mas nunca mais vou deixar de validar o raio do bilhete. E é isso aí. Comenta aí se você já teve problema, se você já tomou multa, em que condição, em que situação. E é isso aí. Vamos que vamos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.